Olá meus amigos do YouTube, aqui estou eu de volta trazendo mais um videozinho de gameplay para o canal E dessa vez o jogo em questão é o Puripow, é um jogo de simulação de sinuca, se é que existe isso né E eu acho até que essa galera mais nova, essa geração mais nova não vai curtir muito o jogo Mas o pessoal mais velho aí que teve a oportunidade de jogar um sinuca num bar ali, vai curtir bastante esse jogo E eu como eu cresci vendo meu padrasto jogar sinuca, meu padrasto já até participou de campeonatos Os meus tios também jogaram bastante sinuca né E eu cresci vendo eles jogarem e eu não perdi a oportunidade né Até porque eu gostei do jogo, é um jogo real até, um simulador bem real E até pelo preço também né, 25 reais, é um preço convidativo Então eu vou fazer algumas partidas aqui só para vocês, para quem curte aí né, curtir o vídeo aí E quem sabe, se você não tem, você resolve comprar depois desse vídeo aqui né Primeiramente eu vou aqui, vou jogar aqui um pouco da carreira né A carreira aqui no modo amador aqui ó Deixa eu ver aqui, eu acho que é bola 8, bola 8 americano Deixa eu ver Bola 8 amador americano Isso aqui eu já passei todos, todos os oponentes aqui, todos os desafios Não é só jogar contra os oponentes, também tem outros desafios que nem caçapa rápida É, contra o tempo, tem negócio de vida Então eu curti pra caramba o jogo Só que esse amador aqui ó, são 5 torneios ao total né Com vários desafios cada um Então o primeiro aqui é amador, até que é fácil Porque, deixa eu até jogar um aqui Deixa eu jogar um aqui, eu acho que vou jogar contra essa mulher aqui Mata-mata Aqui, mata-mata no caso ó, eu tenho 3 vidas e ela tem 3 vidas Então cada um dá uma tacada E em cada tacada que você dá, você tem que encaçapar uma bola Você não pode errar Se você errar, você perde vida E se você conseguir matar duas em seguida Ou então a bola 8 Você ganha uma vida Então deixa eu colocar ela aqui, a bola Os comandos são simples Aqui pra você dar a tacada, só é você puxar o analótico direito Pra trás e depois jogar ele pra frente Olha lá, eu tô com sorte Já matei a bola 8 sem querer, não estouro ali Já ganhei uma vida Uma coisa que eu achei estranha é que Os oponentes aqui da máquina, a inteligência artificial é muito apelona No campeonato amador mesmo, é difícil eles erraram uma bola É bola colada Aqui na tabela E do nada eles conseguem matar ainda Eles fazem uma jogada que eu fico até imaginando Eu acho que na vida real Não daria pra fazer uma jogada desse tipo Então vocês verem aí Fica muito fácil assim Com essas riscas aí Porque tem ali a faixa branca Ali quando a bola branca Bater na vermelha ali no caso Aí já tem o trajeto que a bola branca vai fazer ali pra direita E a risca amarela é o trajeto que a bola vermelha ali no caso vai fazer Então fica fácil Você alinha a risca amarela ali com alguma das caçapas E bola pra dentro Assim fica fácil Eu quero ver, eu acho que Eu passei pro segundo level agora Eu quero ver os levels mais difíceis Eu acho que não tem essas riscas Porque no segundo level que eu estou Já diminui bastante a risca Olha lá a máquina A inteligência artificial É difícil eles errarem uma bola Agora é minha vez Cada um tem uma jogada Deixa eu ver aqui Aqui se você segurar o B E mexer com a analógica esquerda Você dá o efeito na bola Você escolhe onde o taco vai bater O A se você segurar é um ajuste fino Você faz um ajuste fino aqui onde a bolinha vai Aqui é pra você levantar o X Pra você ter uma visão panorâmica da mesa Vou tentar uma proeza aqui Vou tentar matar aquela Bolinha azul ali Lá na caçapa do canto Nossa Quase foi Perdi uma vida Porque eu não encaçapei a bolinha Na oportunidade que eu tive E o oponente Como sempre Não perde a oportunidade Essa foi fácil Graficamente o jogo Eu achei que está impecável Um realismo surpreendente até Eu joguei uma vez só Contra um oponente online Ganhei duas E ele ganhou uma Eu tive que parar Assim fica fácil Aqui já fica um pouco difícil Quando é longe assim Você não tem mais a linha amarela Essa aqui que está mais próxima Você consegue ter aquela bolinha branca Ali no final Já que eu vou mirar ali Não tem como Então pra quem jogou sinuca Sabe que nesse momento Vale da experiência De quem jogou O verdadeiro sinuca Porque você tem que escolher Mais ou menos Onde vai bater com a bolinha branca Ali na outra bola Para poder dar o destino Da bolinha No caso a vermelha Essa aqui eu tenho quase certeza Que eu vou acertar Falei Você tem que ter uma noção Mais ou menos Aonde você vai bater Com a bolinha branca Aí fica fácil Pelo visto Essa partida vai durar mais No caso essa rodada aqui Vai durar mais que uma partida Porque eu estou com três vidas ainda E ela ainda está com três Só que esse jogo tem que ser mais esperto Quem entende mesmo De sinuca Sabe fazer umas jogadas Que defende Jogadas para defender E encurralar o adversário Para ele ficar sem saída Então Eu ainda não tenho Essas malícias Mas se eu jogar mais Esse jogo aqui Creio eu que eu vou aprender Sobrou só uma ali Eu acho que ele não vai matar Ela né No caso não vai matar Aquela bolinha ali É muito difícil Matou Retiro o que eu disse Não Não é difícil Nada é impossível Para a inteligência artificial Aqui Os caras são bons mesmo Olha Não matei nenhuma Eu vou tentar agora Eu vou tentar matar oito Eu vou na ganância Vou tentar ganhar uma vida Vamos ver o que que dá Como que é o nome Dessa babaca Isabelle Vou dar uma pancada Essa partida aqui Já está durando cinco minutos Cinco não Sete minutos Tem partida Que é rápido Você pega uma sequência ali Eu tive a oportunidade Até de mandar o Xbox gravar Porque eu fiz uma sequência De Matei umas cinco bolinhas De uma vez Ganhei conquista e tudo Meu Deus Muito ruim Agora eu vou encaçapar oito Aqui vai ficar fácil Aqui ó Eu jogo a risca Amarela Na caçapa Ganhei uma vida O adversário Não erra uma E eu ainda deixo aqui Essas bolinhas Tudo na boca aí Aí até Acho que minha avó Cega de um olho Mataria tudo aí Tá louco Tem que saber defender Então essa eu vou matar Não vou deixar A ambientação Em volta da mesa Não sei se vocês perceberam Errou Excelente Só tem mais uma jogada Então como eu estava falando A ambientação Em volta da mesa Não sei se dá Para vocês perceberem É um bar Com várias mesas Até um bar chique Cheio de pessoas Enchendo a cara No mínimo Agora eu vou torcer Para ela errar mais uma Aí eu vou mudar Um pouco aqui O modo de jogo Só para ser um gameplay Um gameplay rápido Só para vocês Para quem tinha curiosidade De ver como é que funciona O jogo aí Até porque tem que trazer Também às vezes Eu sou a favor de trazer Uns jogos diferentes Assim para o canal Até não Ficar na mesmice Jogos famosos de sempre Principalmente jogos indie Aí que os caras lançam Tem muito jogo bom Que às vezes Passa despercebido E eu particularmente Como eu já falei Como eu curto Sinuca Então eu gostei desse jogo E aqui eu vou perder Mais uma vida Com certeza Que aqui não tem como Eu matar aqui Eu vou dar no meio Das duas ali Não Ah Eu vou defender Então Vou tentar jogar fraco Aqui Toma Mas vamos ver O que ela vai fazer Creio eu Que ela vai errar Agora E acaba o jogo Né Porque Excelente Não estava no script Bugou o jogo Mas é assim mesmo Eu não vou cortar Só para vocês verem A primeira vez Até que acontece isso O jogo buga Assim Deu uma travada Legal Mas vamos de novo Né Eu acho que Ela ia errar Aquela bola Ali Então vou aproveitar E vou mudar O modo de jogo Vou tentar colocar Ali um Contra o tempo Ali Para ver Quem caçapa Mais bola Em um determinado Tempo Eu não sei Por que Sempre dá erro Na conexão Com o servidor Ela vai aparecer Até uma mensagem Ali Se eu não me engano Ah Dessa vez Não apareceu Outro modo Aqui Carreira Não vou colocar Outro Não vou procurar Uma partida online Porque as vezes demora Caçapa rápida Aqui tem uns tempos Ali Vou jogar Esse aqui mesmo Eu tenho Minuto e vinte Para encaçapar Acho que Seis bolinhas Se eu não me engano Vamos ver Vamos ver Se eu consigo Deixa eu ver Aqui Calma Nessa hora Uma Vamos Duas Três Quatro Tenho Vinte Segundos Cinco Quinze Segundos Essa aqui Vai ser Fechar Com chave De ouro Olha o efeito Que dá Agora Uma certa Bolinha Consegui Faltando Dez Segundos Ainda Para acabar O tempo Essa Até que é Fácil Porque eu Coloquei A primeira Do primeiro Nível Do Amador Vamos Colocar Outra Aqui Deixa eu ver Se é Essa Não Vou colocar Uma aqui Em que você Não pode Errar Nenhuma Tacada Ó Em Caçap Maior Número De Bolas Consecutivas Possíveis Sem Errar Aqui Já muda As bolinhas Um pouco As cores No caso Todas Vermelhas Vamos ver Não pode Errar Uma Estourando Eu já Matei Duas O Alvo É Quatro Eu matei Duas Estrelas Acho Que Vou matar Mais Uma Aqui É Para Ganhar Se Não Me Engano Duas Estrelas Essa Morre Ali No Canto É Porque Eu Reparei Que As Bocas Dessa Sinuca São Largas Na Na Vida Real Já Vi Sinucas Que As Bocas Eram Muito Estreitas Aí Não Tinha Como Matar Nesse Estilo Aqui Eu acho Que Eu já Vou Me Ferrar Porque Vai Ser Difícil Aqui Consegui Aqui Eu vou Aonde Pior Que Já Complicou Aqui Tentar Aí Ali Mesmo Foi Ah Já Ganhei Então Teve Graça Agora Vou Colocar Para Vocês Verem Aí Vou Colocar Aqui O Próximo Aqui Bola Nova E Profissional Americana Eu estou Nesse Nível Aqui Vocês Reparem Como Já É Um Pouco Mais Difícil Já Não Tem Aquela Risca Forte Em Determinados Pontos Da Mesa Se A Bolinha Branca Estiver Longe Você Já Não Consegue Chegar Direito Então Assim Fica Mais Difícil Só Que Fica Um Pouco Mais Real Aqui Olha Já Não Tem Risco Aqui Pertinho Já Não Aparece A Risca Só Aparece Aqui A Bola Branca Está Quase Colada Aqui Com As Outras Então Vou matar Deixa eu Verificar Se As Listradas Estão Mais Fáceis É Eu Vou Na Listrada Mesmo Tem Uma Pior Que No Profissional Quando Você Pega Um Oponente Nível Master Se Você Errar Uma Jogada Você Deixar Ele Jogar Ele Mata Todas Eu Não Te Dá Tempo De Nada Uma Jogada Só Ele Finaliza O Jogo Estou Tendo Sorte Por Enquanto Aqui Não Vai Cair Ali No Meio Eu Acho Né Caiu Então Hoje Eu Estou Com Sorte Vamos Ver Se Cai Lá No Meio Também Opa Cai Não Cai Não Cai Não Cai Aí Passei A Vez Vamos Ver Se O É Bom O Vulgo Félix O Nível Dele Amador Então Não Vou Esperar Muita Coisa A Vez 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 A Vez 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 Agora Agora É A Hora Que Essa Azul Morre Ali No Canto Com Certeza Vai Com Carinho Essa Aqui Vai Lá Pro Canto Lá Também Oi Nossa Aquela Caçapa Ali Tá Perseguindo Agora Só tem Amarelo Ali Se Eu Não Me Engano Ele Tem Três Ele Tem Três Bolas Eu Tenho Uma E Tem A Oito Não Ele Tem Quatro Pelo Que Eu Vi Ali Aquela Azul Ali Na Direita Aparecendo Ali Agora É Dele Então Assim Quem Matar Quem Matar Primeiro As As Bolinhas Dele Né Aí Passa Pra Oito Aí Matando A Oito Acaba O Jogo Aqui Aqui Ele Defendeu De Alguma Forma Ele Defendeu Porque Eu Não Vou Conseguir Acertar Lá Então Eu Vou Errar Que eu Sei Vamos Ver Não Acertei Pura Cagada Cagada Mesmo Não Sei Como Acertei Olha Lá Daqui A pouco Eu Vou Perder O Jogo Ainda Ó Minha Bolinha Colada Quase Ele Tem Nossa Senhora Agora Vou Tentar Empurrar Ela Lá Pra Aquela Boca Ali Ó Como Fica Mais Difícil Sem Arrisca Amarela Sem Aquela Bolinha Branca Você Você Sabe Direito Ah Não Acredito Agora Tem Aquele Efeito Tipo Coração Batendo A tela Escurece Um Poco Porque Se eu Matar Oito Agora Finalizo O jogo Então Vamos Ver Meu Deus Não Foi Dessa Vez O que Ele Vai Inventar Ali Mentira Ó Lá Se Fosse Um Nível Profissional Master Ali Ele Tinha Matado As Duas No caso Ele Teria Matado As Duas Ali E Teria Finalizado Com A Oito Ali Mas Como O cara É Ruim Então Eu Vou Daqui Um Pouco De Longe Ficar aqui De Perto Fica Muito Fácil Pra Matar Então Eu Vou Ficar Daqui Pra Não Aparecer A Isca Amarela Só Pra Pronto Acho Que Daqui Eu Tô Uma Cacetada Aqui Já Acerta Lá Deixa Acabar Com O Jogo Não Meu Deus Eu Estou Querendo Perder O Jogo Pelo Jeito Acho Que Aqui Se Aplica Aquela Aquela Velha Aquele Velho Ditado Quem Não Faz Leva Só Que É Mais No Futebol Só Que Aqui Quem Não Derruba Bolinha Acaba Perdendo Mas Agora Vai Agora Vai Morrer No Meio Quando Aparece Esse Efeito Assim Já Era Já Era E O Legal Desse Jogo Você Vai Liberando Taco Profissional Taco Amador Coisas Do Tipo Vou Mostrar Aqui Vou Mexer Aqui Rapidamente Aqui Você Vem Aqui No Desafios Meu Perfil Aqui Os Tacos Que Eu Liberei Taco Padrão Eu Ganhei Esse Taco De Pris Piente Taco De Aprendiz E Tem Vários Outros Aqui Porque Eu Não Joguei Muito Ainda Esse Jogo Aqui A Cor Do Carpete Um Vermelho Um Rosa Para Quem Curte Um Rosa Laranja Já Muda Bastante O Laranja Como É Que Fica Não Gostei Do Laranja Até Acho Que Vou Deixar Esse Como Padrão Você Vem Aqui Você Tem A Opção De Colocar Alguns Desenhos Aqui Do Nome Do Jogo Esse Aqui Eu Não Sei Deve Ser Marca Importante Esse Aqui Também Estão Fazendo Merchandise Esse Aqui Também É Legal E Só Tem Esses Por Enquanto Vocês Tem Mais Para Comprar Sei Lá Aqui Tem Meu Tipo De Jogo Nível De Habilidade Opções É No Mais É Isso Tem Aqui O Ranking Ranking Mundial Eu Vi Brasileiro Aqui No Meio Aqui Tem Um Brasileiro Aqui E Ele Está Bem Colocado Até Aqui É O Modo Carreira Que Eu Estava Jogando Meus Jogos Jogadores Todos Jogadores Aqui Que É O Pessoal Que Deve Estar Jogando Esse Momento Esse Jogo E É Isso Galera Eu Vou Terminando O Vídeo Por Aqui Já Deu Tempo Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Mesmo Quem Não Curte Deem Aquele Like Compartilhe O Vídeo Pode Ter Outras Pessoas Até Conhecido Que Jogar Jogar Um Sinuca Lá Aí O Cara Fala Onde É Se Fala No Meu Videogame Ou Tal Sinuquinha Virtual Eu Hoje Mesmo Trouxe Meu Irmão Aqui Nós Jogamos Algumas Partidas E Eu Não Testei Mas Acho Que Com Um Controle Só Você Consegue Jogar Com Quem Não É Inscrito Se Inscrevam Para Ajudar O Canal O Canal Vem Tendo Um Grande Número De Inscritos Ultimamente Toda Vez Que Abro Meu E-mail Eu Fico Feliz Em Ver Que Tem Novos Inscritos Eu Guardo Até Os E-mails Eu Procuro Nem Apagar E Mais Uma Vez Muito Obrigado Pelo Carinho Do Pessoal E Principalmente Daqueles Que Ajudam Na Divulgação Do Canal Eu Vou Ficando Por Aqui Galera O Próximo Gameplay Vai Ser Novamente Do GTA Conforme Havia Prometido E Fique Com Deus Um Grande Abraço Sem Mais Delongas Tchau